PUTARIA FUDO PUTARIA FUDO Toma, 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 cheira aqui é permitida Ai, cacete, tudo PUTARIA FUDO Pai rebolar, 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 lanchei com as meninas PUTARIA FUDO DJ, 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 MS Tem que respeitar PUTARIA FUDO Toma, 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 cheira aqui é permitida Não sei se pôs que é permitida Vai rebolar, 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 rebolarà de cima pra baixo DJ, DJ que MS tem que respeitar É na funk do momento, bota pra bombar